E o árbitro manda seguir, lá vem o Germán Cano Tá aí pra cima, cabeça fria, o jogo tá sendo parado E vai sair o Willian Bigode O Cano faz sua estreia oficial no time do Fluminense Fred, de primeira, bom o toque pro Cano Olha o Cano chegando, vai pro chão o Cano O árbitro manda seguir Olha aí, vamos ver o Cano de novo É, rapaz Alonga pro Luiz Henrique, se safa a defesa do Bangu Lá vem o Flu O time do Felipe larga na frente com 3 pontos no campeonato E a zaga do Bangu, cai o Paulista, o toque pro meio, o Cano Tenta girar E o árbitro para o jogo Pegou uma posição de impedimento do ataque do Fluminense É, posição de impedimento pega pela... Ah lá, perfeito Ele sai de trás do Israel Vamos lá André, lançamento pro meio Olha o Cano, ganhou Foi pro chão, pede a falta Pede o pênalti Vai dentro da área O Cano faz a proteção Até aí tudo bem Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto